A reportagem da sua TV Difusora foi informada nessa noite de terça-feira que o corpo de Wilton de Souza Santos, de 36 anos, morador do bairro Trisidela, foi encontrado aqui no povoado Sapucaíba. Nesse exato momento, a equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros, aqui da cidade de Bacabal, se deslocaram até o local dessa ocorrência. Nossa equipe de reportagem está aqui no povoado Sapucaíba, local de difícil acesso, essa barreira aqui, onde a equipe do Corpo de Bombeiros foi informada que o corpo do Wilton passou nesse local nessa noite de terça-feira. As buscas pelo corpo ficam impossibilitadas devido à escuridão por parte do Corpo de Bombeiros, mas a informação que existe pessoas que seguiram aqui o corpo do Wilton dos Santos Souza, de 36 anos, que é morador da rua Armando Castro, no bairro Trisidela. A sua esposa, Samanta Batista, está aqui no local, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros. Como vocês tomaram conhecimento a respeito do desaparecimento do Wilton? Ele desapareceu de casa por volta das 7h30 da manhã, no sábado, né? E até o presente momento, até ontem, até hoje, a gente não sabia a notícia dele. Ele não tinha costume desaparecer de casa, né? Então a gente não sabe mais informações sobre o que aconteceu. Até o presente momento a gente só sabe que ele desapareceu e deram notícias dele de que ele estava em outro lugar, mas são notícias falsas. E hoje a gente teve a resposta certa de que ele tinha achado o corpo dele boiando no rio. No povoado de Sapucaíba, né? Isso, aqui nesse povoado. Os moradores não chegaram a amarrar o corpo dele, não, né? Não, deixaram descer o corpo. Aí os familiares, o irmão dele, vem em busca, né? Pra poder amarrar o corpo, pra não descer mais abaixo. Ah, vocês da família, acreditam que ele teria recorrido a um suicídio no Rio Meari ou não? Não, acredito que não. Tenho certeza que não. Ele não tinha motivo pra isso. Não. A causa da morte a vocês tem a princípio alguma informação? Não, até agora nada. Não. Deixou filhos? Deixou. Cinco filhos. A senhora convivia com ele? Convivia. Com a esposa dele. A última palavra que a senhora teve com ele? Aí a última vez foi, ele me deixou no serviço, e aí eu fui trabalhar e ele pronto, até agora nada. Já tá sofrendo muito? Muito. Muito. Não tenho nem, não quero mais nem falar sobre o assunto, porque a situação tá muito séria. A esposa, né, do rapaz que está desaparecido, ela só foi nos comunicar isso aí ontem, lá no quartel. No entanto, não tinha nenhuma informação precisa, nem sequer alguém que tinha o visto entrar no rio. A única informação é que o irmão dele tinha visto ele correndo em direção ao rio, né, que ele estava muito afetado, né, devido ao uso de alguma entorpecente ou algo do tipo. Mas não tinha nenhuma informação que realmente ele tinha entrado no rio. Então, nós estávamos esperando, aguardando mais informação pra que não tinha um local exato pra procurar. Então, já hoje, já agora no período da noite, ela nos procurou já agora, já recente, e disse que já tinha encontrado o corpo do marido dela, que já estava aqui já, no povoado já, só para que nós viessemos resgatar o corpo. No entanto, ao chegar aqui, nós já tivemos outra informação, que foi apenas um pescador que olhou o corpo, mas como viu uma tornozeleira eletrônica, deixou o corpo seguir o rio. Então, agora nesse momento aí, os parentes dele estão em uma embarcação aí, fazendo a procura desse corpo. E aí é um local de difícil acesso, Tenente David, e também local impossibilitado de encontrar o corpo dessa pessoa, né, devido à escuridão aqui no local, né? Exatamente. Como vocês estão vendo até aqui, mesmo aqui, só aguardando a embarcação, mas a visibilidade é zero, né, e à noite nós não fazemos esse serviço, né? Então, a gente vai aguardar, ver como é que foi a procura deles. Caso não encontrem, o resgate vai ter que ser feito somente amanhã para amanhã.